Olá, boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós estamos no ar com o programa PM e a Comunidade aqui na TV Osasco. Hoje, dia 3 de março de 2020. Estamos também no canal 2 da NET, 8 da Vivo e 22 da Megabit. E também nas redes sociais como arroba TV Osasco. Peço a todos vocês que compartilhem o nosso programa nas suas redes sociais, encaminhem por WhatsApp aos seus amigos, para que todos conheçam o conteúdo que nós traremos aqui hoje sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocorrências muito bacanas. E aqui no estúdio comigo a Capitão Sandra Santos, comandante da 3ª Companhia do 20º Batalhão, situado em Itapevi. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, boa tarde, Mariana. E também comigo aqui, meu partner, Capitão Coelho. Boa tarde, Coelho. Boa tarde, Major. Tudo bem? Boa tarde aos nossos telespectadores. Então, vamos começar com o nosso quadro PM Informa. E hoje eu já adianto a todos que nós estamos sem som, porque nós estamos de luto, porque essa madrugada, com as chuvas fortes, nós tivemos na região de Santos deslizamento de terras e até pouco tempo já tínhamos 10 mortos, entre eles um bombeiro que estava trabalhando no socorro das vítimas e nós temos também um bombeiro que está desaparecido até agora. Então, em respeito às pessoas que faleceram nesse episódio, nesse evento, nós faremos o nosso programa hoje sem o som das vinhetas. Iniciando o quadro PM Informa, nós trazemos os dados do Carnaval. Gostaria que a produção colocasse o primeiro quadro, a primeira foto? Isso. Nós tivemos uma mega operação no período carnavalesco. Na verdade, uma operação que começou antes do Carnaval, permaneceu durante o Carnaval e ainda tivemos algumas ações da Polícia Militar após o Carnaval. Então, foi uma mega, hiper, blaster, operação envolvendo muitos policiais. Todo mundo trabalhou, todo mundo ajudou, todo mundo esteve nas ruas, todos os policiais, inclusive os policiais das administrações também participaram, contribuindo com a segurança pública, contribuindo para que você, Folião, tivesse um Carnaval tranquilo. Então, os números são assim, assim como a operação foi mega, os números também são mega no Carnaval mais seguro de São Paulo em 2020. Nós tivemos 645 cidades com presença da Polícia Militar 24 horas por dia. Que culminaram em 319 mil pessoas abordadas. Tivemos também 212 mil veículos vistoriados por policiais militares durante esse período carnavalesco. Houve também a detenção de 2.253 pessoas. E também 8.470 motoristas flagrados sob a influência de álcool. Coisa que nós sempre chamamos atenção aqui, pedimos que todos que estão nas ruas, que gostam de ingerir bebida alcoólica, que observem que essa combinação bebida alcoólica e volante não combina, drogas e volante não combinam. Então, nessa operação Carnaval, nós tivemos mais de 8 mil motoristas que foram flagrados dirigindo embriagados. Verdade. Só no município de São Paulo, Major, foram constatados aí um público de 15 milhões de pessoas para curtir o Carnaval. É importante dizer que essas 15 milhões de pessoas em diversos eventos diferentes. Então, foram bloquinhos, como as pessoas costumam chamar, em bairros diferentes da cidade, em cidades diferentes, nas imediações também de São Paulo, bailes carnavalescos, desfiles de escolas de samba que nós tivemos ali no nosso AIMB, e outros eventos que somaram esse total de 15 milhões. Tivemos também, na atuação dos bombeiros, 8.843 salvamentos realizados. 492 veículos recuperados. 506 quilos de drogas apreendidas. E 157 armas de fogo também foram apreendidas. Então, parabéns a todos os nossos policiais militares, essa instituição gloriosa, que tem mais de 80 mil policiais trabalhando para oferecer ao paulistano e ao paulista a sensação, a percepção de segurança, para que vocês pudessem curtir o Carnaval, participar dos bloquinhos, participar dos desfiles com segurança. Toda a polícia militar estava nas ruas. E nós trouxemos aqui algumas imagens muito bacanas, que são aqui do nosso batalhão, do 14º Batalhão, e nelas vocês observam um trabalho que foi feito pela polícia daqui na identificação das crianças. Todas as crianças que estavam com seus pais, com sua família, nas ruas, curtindo o Carnaval, foram identificadas pela polícia militar através de uma pulseirinha. Aí nós temos a soldada Vanessa, anotando a identificação das crianças, colocando a pulseirinha nos braços das crianças, para que, numa situação da criança se perder dos pais ou do responsável, ela fosse identificada. E nessa pulseirinha tinha os dados básicos dessa criança e um telefone de contato, caso ela se perdesse de seus responsáveis. Então foi muito bacana, uma iniciativa muito bacana aqui na cidade de Osasco, numa parceria com a Prefeitura Municipal, com o Demutran, Conselho Tutelar e tantos outros órgãos que participaram aqui em Osasco do Carnaval. E aqui, no caso, como nós dissemos até anteriormente em outro programa, nós tivemos apenas alguns blocos de Carnaval que comemoraram os festejos carnavalescos nas ruas, mas de forma muito organizada, com reuniões prévias, sempre visando a segurança de quem quer curtir o Carnaval e o bem-estar de quem não curte o Carnaval e quer ficar em casa tranquilamente, sem a tão falada perturbação do sossego público. Nós dissemos aqui, há algumas semanas, quando nós trouxemos aqui o Capitão Zamora, que fez todo o planejamento do Carnaval aqui em Osasco, na área do 14º Batalhão, justamente essa questão. Alguns gostam de som, gostam do Carnaval, de sair pelas ruas, de dançar, de curtir, de cantar, mas alguns não gostam e querem ficar em casa, descansando, aproveitando o feriado de forma muito tranquila. E todos têm direito, né? Então, quando entramos nessa situação de direitos de fuso, nós precisamos respeitar os direitos de todo mundo. Então, houve sempre, na realização do Carnaval aqui em Osasco, essas reuniões prévias, tanto com o comando do 14º Batalhão, como do 42º Batalhão, para realmente proporcionar a quem queria ficar em casa descansando um Carnaval tranquilo. E quem queria ir para as ruas festejar, um Carnaval com muito som, com muita festa, com muita alegria, mas sempre com muita segurança. Nosso próximo assunto. Nós temos aí, nós trouxemos hoje para você como próximo assunto, mais uma atuação do cão Mayla, do 8º Baep. Nós temos um vídeo, eu vou pedir para a produção passar. Olha aí que bacana. Essa é a Mayla. Nós sempre trazemos a Mayla aqui, né? Ela já teve várias participações aqui no nosso programa, porque ela é um cachorro muito ativo na área do 8º Baep. E nessa ocorrência em si, olha o desespero dela, mostrando que algo estava escondido dentro desse sofá. Através de denúncia anônima, a equipe do 8º Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, conseguiu localizar e prender um criminoso que estava na prática de tráfico de drogas em Presidente Prudente. Na tarde do último sábado, dia 29, os policiais estavam em patrulhamento tático no bairro Jardim Primavera e abordaram um homem. Quando foi questionado sobre as denúncias contra ele, alegou que mantinha drogas em sua residência. A equipe foi até o local, na residência dessa pessoa, e precisou acionar o canil do Baep com o cão Mayla, que localizou vários tijolos com maconha escondidos em um sofá. Mas, numa averiguação por uma área de mata, próxima à residência desse cidadão, o cão também localizou crack e cocaína, totalizando mais de 4 kg. E também foi encontrado pelo cão mais dois tijolos de maconha e um revólver calibre .38 com munições e mais a quantia de R$ 15.750 em notas falsas e mais R$ 1.000 em dinheiro. E tudo isso culminou com a prisão desse criminoso por tráfico e porte ilegal de arma, uso de nota falsa, tudo o que foi possível. E, além do empenho dos policiais, que atuaram na primeira abordagem, nos questionamentos que fizeram ao indivíduo, na busca domiciliar e tudo mais, nós tivemos a participação da Mayla. Aí, ela ganha o seu prêmio, né? E nós tiramos o áudio do vídeo, mas o tempo todo o condutor da Mayla ficava Boa, menina! Parabéns! Você fez um bom trabalho! E ela, festejando com o prêmio que ela ganhou depois, que encontrou tudo isso. Muita droga, arma, dinheiro, notas falsas, um belíssimo trabalho do 8º BAEP, lá de Presidente Prudente. Parabéns, então, a todos da região de Presidente Prudente que atuaram nessa ocorrência com um resultado bastante significativo para a nossa comunidade. Bastante prejuízo, né? Não sei se 15.750 em notas falsas é um prejuízo. Vamos lá para a nossa próxima ocorrência? Denúncia, tá? A importância aí de você fazer uma denúncia. A denúncia pode salvar vidas. Recebida a denúncia, os policiais ouviram o choro, abriram a tampa do bueiro e encontraram um bebê de 20 dias abandonado em meio à sujeira. Na noite do último sábado, dia 29, equipes da 2ª Companhia do Dono Batalhão Metropolitano, o Cabo Isidoro e o Rafael, soldados Vernini e Alessandro, foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, para averiguação de uma denúncia em que a solicitante relatava ter ouvido choro vindo de dentro de um bueiro. Rapidamente, os policiais militares se deslocaram até o local e, ao removerem a tampa do bueiro, avistaram uma criança recém-nascida. Resgataram a criança de dentro do bueiro, analisaram os sinais vitais e se deslocaram até o pronto-socorro infantil do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. A criança foi atendida pelos profissionais que relataram se tratar de uma menina com aproximadamente 20 dias de vida. Com a certeza de estar tudo bem com a criança, felizes por tê-la salvado, os policiais militares, então, encaminharam a ocorrência ao 13º Distrito Policial. Então, aí, parabéns para os policiais militares e a importância de você fazer a denúncia via os 190 da Polícia Militar. Mais uma criança aí de 20 dias, salva, graças à denúncia de alguém que ouviu o seu choro aí vindo de dentro do bueiro. Parabéns aos policiais. Estou buscando aqui o nosso programa nas redes sociais, no Facebook. Muito bacana, bastante prestigiado, vários comentários. Muito bacana. Maurício, Bethânia, Marlene Amaral, Edna Silva. Edna está em todas, né, Edna? Muito obrigada pela sua audiência. Mônica Danca. Muito obrigada. Participem mesmo, mandem mensagens aqui, compartilhem nos seus grupos sociais, compartilhem no Facebook para que outras pessoas também assistam ao nosso programa. O próximo, a próxima, a próxima reportagem que nós mandamos é uma foto mostrando um policial militar e um repórter que foi salvo por ele. O policial militar escudou o jornalista para que não fosse por vários, por várias pessoas e possivelmente morto. Ao reencontrá-lo, Lucas Martins agradeceu. O repórter, então, que está na foto é Lucas Martins e a reportagem diz o seguinte. Há bastante tempo, tentava identificar e encontrar este policial, o soldado Delvito. Queria agradecer por estar vivo. Em 2017, durante a Operação Nova Luz... Só um minutinho, estou acertando aqui meu microfone que deu problema. Na Cracolândia, houve um tumulto e eu fui cercado por frequentadores daquela área, que agrediram funcionários da prefeitura, guardas civis e até policiais com paus, pedras, sem recuar nem diante de armas. Na confusão, fui cercado em um terreno baldio. O soldado Delvito, sozinho, diante de pelo menos 40 a 50 usuários de Crac com pedaços de madeira e barras de ferro e atirando pedras, se manteve firme e impediu que eu fosse agredido. Talvez até morto. Amigo, te disse pessoalmente e digo aqui, publicamente, meu muito obrigado. Parabéns pela coragem e pelo brilho. Olha que bacana. Então, o reconhecimento do repórter por ter sido salvo por um policial militar. Muito bacana, né? Nós esperamos isso da população como um todo, né? Mas nem sempre vem. Então, muito obrigada, Lucas Martins, por essa postura diante de todos, né? Reconhecendo que, graças à atuação de um policial militar, que foi muito corajoso pelo que você relata aqui, se colocou diante de 40 ou 50 pessoas com barras de ferro, com pedaços de pau, atirando pedras, para defender a integridade física do repórter. Então, parabéns ao soldado Delvito pela sua postura e parabéns ao Lucas Martins, o repórter, por ter reconhecido a atuação da polícia militar na sua vida. Muito obrigada pela sua postura, pelo seu reconhecimento, por ter levado isso às mídias sociais. E a próxima ocorrência, né? O vídeo aí da onça. Todo o programa a gente traz, né? O salvamento humano e o salvamento animal, né? Uma onça parda foi atropelada lá em Arrubes, na rodovia, e foi salva, né? Esgatada aí nas margens da rodovia por policiais rodoviários. Hoje, 28 de fevereiro de 2020, policiais militares rodoviários, durante patrulhamento pela rodovia Marechal London, localizaram as margens da via, uma onça parda atropelada. Imediatamente, solicitaram apoio do zoológico. Eu também gosto muito de selecionar esses vídeos, aí no caso foi a polícia rodoviária que se deparou com a onça atropelada, né? Mas nós sempre trazemos também da polícia ambiental, vídeos belíssimos de salvamento, de retorno de animais da fauna silvestre à mata, ao seu habitat natural, outras ocorrências acontecidas em alto mar, em lagos, né? Nos rios, muito bacana. Parabéns, então, à polícia rodoviária por ter tido essa presença de espírito, por ter verificado a necessidade do animal, por ter promovido o salvamento dessa onça. Parabéns a todos. Encerramos aqui o nosso quadro PM Informa. E a nossa amiga Edna Silva, ela está dizendo que ela nos ama muito. Major, amo demais vocês. E eu posso dizer, sem pestanejar, que nós também amamos a todos vocês, porque vestir essa farda todo dia, sair de casa imbuído com o sentimento de salvar vidas, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, de promover a sensação de segurança, sem saber se ao menos iremos voltar, é porque nós amamos muito aqueles que nós servimos. A Capitão Sandra, que está aqui há pouco tempo, enterrou um policial militar da companhia dela, num atropelamento, e foi uma despedida muito triste para todos nós. Eu estive no sepultamento do policial e, infelizmente, vez ou outra, nós passamos por essa dificuldade, né? Eu gostaria que isso nunca mais acontecesse. Nunca mais as nossas viaturas precisassem parar no horário de sepultamento, ligar as sirenes e todos os nossos policiais prestando continência ao nosso herói que se foi. Mas acontece. Então, acho que mais do que isso tudo retrata o amor que nós temos pela comunidade que nós servimos. Então, Edna, ela está dizendo aqui que ela foi pessoalmente agradecer aos policiais que salvou a vida de um irmão dela, no Batalhão Jardim Ângela, e que ela nos ama de paixão, que tem muita gratidão por nós. Que bonitinho. Muito obrigada, viu? Deusa Padilha, Dirceu Gardelin, Ana Vera Vieira, minha mãe está assistindo também. Um beijo, mãe. Neuza Padilha, Maria Goretti. Olha, Maria Goretti, um abraço para você, Goretti, lá de Cotia, do Consegue de Cotia. Muito obrigada pela audiência. Letícia Gonçalves. Já está com o público fiel. É, sim, sempre os mesmos. Muito bacana. Betânia Silva, muito obrigada a todos vocês. Maria Eunice, a minha xaraca também. Muito obrigada. E a Verinha, a Vera Dutra, a Vera trabalhou comigo? Ela era a cabo, lá em Sorocaba. Um beijo para você, Vera. Ela está falando do Rio de Janeiro, hoje ela mora no Rio de Janeiro. Muito obrigada por estar nos assistindo, viu? Saudade de você. Um grande abraço. E aqui no estúdio, como eu relatei na nossa live, nós trouxemos a Capitão Sandra, que também é lá da nossa terrinha, né, Sandra? A Sandra também é da região de Sorocaba, lá de Itapetininga, é mais longe ainda, mas já está aqui há um bom tempo fazendo um excelente trabalho na área do 20º Batalhão. Para quem não conhece o 20º Batalhão, a sede do batalhão fica em Barueri e ela trabalhou muito tempo na 5ª Companhia de Barueri, que pega toda a região ali do Alphaville, fez um belíssimo trabalho lá e agora ela está levando essa competência toda dela para a 3ª Companhia, que está sediada em Itapevi. Uma companhia bastante trabalhosa, uma região grande, uma companhia bastante movimentada e que ela está construindo um trabalho bastante profícuo para os munícipes de Itapevi. E a Capitão Sandra está aqui conosco hoje para falar um pouquinho do seu trabalho. Ela acabou de encerrar e agora na quinta-feira vai ser a formatura dela no curso de Perfeição de Oficiais, que é o CAO, que é um mestrado profissional que todos os capitães que se interessam realizam e é esse mestrado que capacita e habilita o capitão a ser promovido a major. Então a Capitão Sandra já está capacitada, já está habilitada a promoção e ela defendeu um tema muito bacana que sou suspeita para falar, porque é um tema que também me trouxe a curiosidade do estudo, que é a questão dos crimes sexuais tendo como vítimas crianças e adolescentes. Então a Capitão Sandra veio aqui hoje para falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Boa tarde de novo, Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, major, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e é uma emoção muito grande falar sobre esse tema. Sim, porque você construiu esse filhinho, né? E assim, um comentário muito rápido da ocorrência da criança no bueiro, uma das minhas primeiras ocorrências aqui em Balderí, nos idos de 2003, foi uma criança abandonada embaixo de um caminhão, ela tinha 40 minutos, perdão, ela tinha mais ou menos 12 horas de vida. E assim, é uma ocorrência marcante, né? Para nós, e hoje essa criança deve estar aí com seus 17 anos, porque ela foi salva há tempo, né? E naquela época a gente não tinha como filmar e tal, enfim, mas para nós vermos que passados tantos anos, ocorrências similares ainda acontecem. Sim, não acontecem. Então, quando nós falamos de crimes sexuais, é muito parecido. Nós pesquisamos algo do Brasil Colônia, já acontecia, obviamente, e nós estamos falando aí 500 e... 500, mais de 500 anos depois, nós ainda falamos de crimes sexuais, onde essas crianças são vitimadas, né? Crianças e adolescentes. Os números são alarmantes e é necessário que se diga que 70%, quase 80% desses crimes vitimam seres humanos entre 0 e 17 anos, o que é inadmissível. E a sociedade, ela precisa entender que a partir do momento que a Constituição Federal nos coloca como responsáveis, pais, mães, sociedade, nós precisamos ajudar essas crianças. Elas vêm nos pais, elas vêm nos professores, que é um mecanismo gigantesco, as escolas são um vetor para que essas ocorrências nos cheguem, é um meio de salvá-las e tirar desse crime continuado que são os crimes sexuais. Chana? Não, eu pedi para você trazer alguma coisa assim, de mais interesse do público, porque é um tema que muitas vezes as pessoas não imaginam a profundidade que isso toma, né? Quais são os números em relação a isso, né? E nós temos hoje no estado de São Paulo cerca de 900 estupros, acontecem todos os meses, né? E nós sabemos que é um número extremamente subnotificado, não é o que realmente acontece. Nós já trouxemos esse tema aqui em outras oportunidades e, na verdade, analisando dados oficiais, da saúde, supõe-se que esse número seja, ao invés de 900 que são os registrados por mês, cerca de 9 mil a 10 mil estupros por mês no estado de São Paulo apenas. E vamos fechar no número, então, de 10 mil estupros por mês. 10% o Ministério da Saúde nos fala, 7,5% é o que registra, 92,5% são subnotificados, ou seja, não chegam às autoridades essas ocorrências. Então, para facilitar, né? Então, eu até, os meus estudos são anteriores aos estudos da Capitão Sander, ela está com números mais recentes, né? Para facilitar o cálculo mental, né? Mas digamos que sejam 10%, né? Para facilitar o nosso cálculo. Então, são 900 por mês registrados. Então, teoricamente, cerca de 9 mil por mês contando os não registrados, que são aqueles que a pessoa é vítima de estupro e procura saúde. Então, realmente aconteceram. Não é supõe-se que aconteceu, não, realmente aconteceram. Então, 9 mil da saúde. E aquelas pessoas que são vítimas de estupro e nunca procuram sequer a saúde? Exatamente. Então, dessa forma, leva-nos a concluir que o número é muito maior do que isso. Exatamente. É maior do que isso. Então, são mais de 10 mil estupros por mês. E desses 10 mil, os números indicam que cerca de 80% acontecem dentro de casa, e envolvendo criança e adolescente como vítima. Sim. Então, são números... Dois terços dessas vítimas conhecem o agressor. Sim. Conhecem de forma muito próxima. Nós não estamos falando de pessoas que... Estranhas. Estranhas. Conhecem de forma muito próxima. E é justamente esse vínculo de confiança que favorece o agressor, né? Favorece o agressor. Favorece o agressor. Realizar o ato, né? E nesse ato, quando envolve-se o estupro de vulnerável, que são crianças com menos de 14 anos, então são 13 anos e 11 meses e alguns dias, então até 13 anos, quando envolve o estupro de vulnerável, na maioria das vezes, pelos boletins de ocorrência, nós percebemos que os agressores, né? Os estupradores são pais, padrastos, tios, vizinhos próximos, irmãos, então é realmente pessoas que usufruem dessa confiança, né? E até na idade, Major, faz com que a criança tenha dificuldade de entender o que está acontecendo. Se aquilo realmente é um abuso. Se é uma coisa normal ou não. Exatamente. Porque confunde-se o carinho, pelo fato de ser o pai, o quadraço, o irmão mais velho, com o tio, com o abuso. Para a criança é muito difícil. E às vezes ela vem ter essa noção, depois de um longo tempo, no convívio dessa violência velada. É, acho que aqui cabe agora nós levarmos essa reflexão a quem nos assiste nesse momento, né? Quando você, que está nos assistindo, entendeu o que seria um ato sexual, o que fazia parte da sua sexualidade. Eu acredito que, sei lá, 14, 15, 16 anos, eu estou dizendo em entender, em saber o que está acontecendo. Agora, imaginem crianças, a maior parte desses números no estado de São Paulo atingem crianças de 4 a 9 anos. Eu, com 9 anos, eu acho que eu não sabia nem o que era sexualidade, acho que nenhum de nós é que sabia ao certo o que seria isso, né? Eu acredito que quem nos assiste também, com 9 anos, não tenha noção do que seja isso. Eu conheço pessoas, até próximas, amigas, que sofreram violência sexual e que depois, na adolescência, no início da fase adulta, que entenderam que aquilo que elas eram submetidas era um crime, era uma violência sexual e não um ato normal. Mas, como eram praticados por pais, por padrastos, por pessoas muito próximas e que usufruíam desse vínculo de confiança, essas crianças não tinham noção do que realmente acontecia. Exatamente. É importante nós pontuarmos que não é a ideia de inicializar a criança a vida sexual, não é nada disso. Ela precisa ser orientada, ela precisa entender esse contexto. E, para isso, o governo federal tem o DISC-100, e isso é muito importante, são números importantíssimos. O DISC-100 é o DISC-denúncia dos crimes sexuais do Ministério dos Direitos Humanos da Mulher. E, obviamente, que a pessoa fica no anonimato, mas ela pode, por meio do número 100, delatar uma situação de violência sexual. É, eu acho que essa discussão que é feita aqui no programa, eu acho que é importante, porque toda vez que a gente fala com a população a respeito do estupro, as pessoas ainda acham que o estupro é a figura daquele cara que está endemoniado, com vontade de cometer esse tipo de crime, e ele arrasta uma mulher para algum lugar ermo para praticar o estupro. E, na verdade, o que acontece é que a maioria dos estupros é como você está falando, né? Eles são dentro das quatro paredes, ele acontece internamente. E, talvez, esse seja o crime que é mais difícil para a gente promover a prevenção, porque a maneira mais atuante que a gente tem é conversar com a população, igual a gente está fazendo agora, porque foge do nosso patrulhamento, do nosso policiamento ordinário, onde a gente consegue traçar estratégicas dentro do policiamento para prevenir esse crime. E a melhor maneira é isso, é as pessoas ouvirem que isso não está acontecendo nos moldes costumeiros daquela figura do estuprador, e sim dentro de casa, onde paira a confiança entre o infrator e a vítima. Sim. Justamente. A ideia de trazer o assunto aqui no programa é justamente esse, né? Que a informação seja levada à população para que as pessoas percebam, ali nos seus vínculos e amizade, nos seus relacionamentos, algo que possa estar acontecendo de forma abusiva e denuncie, né? Bem lembrado, diz que 100, que é o número da denúncia, também pode-se procurar conselho tutelar, ligar o 90, procurar diretamente a Polícia Civil para registrar o fato, a DDM, a Delegacia do Direito da Mulher, que é um pouco mais voltada a esse tipo de assunto, né? Infelizmente, Sandra, nosso tempo está esgotando. Aí, ó. Nós vamos ter que trazer a Capitão Sandra de novo aqui para continuar o assunto, porque é um assunto extremamente importante e que precisa ser bastante explorado. E até para encerrar o nosso programa, o Cícero me lembrou agora que aqui na TV Osasco tem um vídeo que fala sobre essa questão do abuso sexual. Então, no final do programa, ao invés da nossa vinheta, nós vamos colocar esse vídeo e vamos deixar passando para que você assista e conheça o conteúdo dele, que também é bastante explicativo e também é orientativo. Então, Sandra, muito obrigada pela sua presença. Fica nos devendo uma outra visita para continuarmos o assunto, que hoje não deu para explorar praticamente nada. Muito obrigada, Coelho, pela sua colaboração. Então, combinado, um próximo programa? Então, tá bom. Então, na terça-feira que vem nós voltamos. Nós traremos aqui no próximo programa o nosso novo comandante, o Coronel Tofanelli, que assumiu o comando do policiamento da área metropolitana 8, aqui em Osasco. Ele virá para nos falar um pouquinho sobre a sua carreira, as suas ideias, a sua estratégia para Osasco e mais 14 municípios aqui da região, que é a área sob o seu comando. Deixo aqui também o nosso agradecimento ao Coronel Tahara, que agora assumiu a sua função na Escola Superior de Soldado, lá em Piritua, vai nos ajudar na formação do nosso recruta, do nosso soldado. Tenho certeza que fará um excelente trabalho, visto a sua competência, o seu comprometimento. Então, até terça-feira que vem, aguardo você. No nosso programa PM, a comunidade. Tenham todos um excelente dia. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2 mil pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Diz que 100 e denuncia. Sua atitude pode salvar uma vida. Sua atitude pode salvar uma vida.